Pois é, pessoal, temos aí o Big Day rolando ainda e já temos aí vários candidatos que já foram anunciados, né? Ó, a Lady Ellen. Lady Ellen é do Rio de Janeiro, já falamos sobre ela aqui. Agora pintou também o Lucas Pizzani, músico de Salvador. E o seguinte, hein? É também do time Pipoca. Maicon é o merendeiro, cozinheiro da escola. É ele que trabalha aí com as crianças, fazendo a comida aí dos baixinhos. E o Maicon é do time Pipoca também, você vê aí, de Santa Catarina. O MC Bin Laden, que é o camarote, cantor de funk, 30 anos de São Paulo, já era esperado, inclusive, né? O MC Bin Laden. E Yasmin Brunet é, até aqui, a mais famosa, a mais conhecida, inclusive, e com grande torcida, viu? Tem milhões de seguidores aí pelas redes afora. Ela que é modelo empresário há 35 anos, é do Rio de Janeiro. E foi falado agora há pouco a Denise Yanni, fisioterapeuta do time Pipoca também, em Minas Gerais. Pois é, as divulgações delas estão acontecendo ao longo do dia na Rede Globo. Durante a programação, você acompanha aqui com a gente também, viu? Aí tá aí do lado os horários, que a gente vai ouvir as indicações, né? Tanto o time Pipoca, como o time Camarote. No total, até agora, onde eu contei aqui, foram seis. Mas daqui a pouco eu atualizo pra vocês a lista completa até as 10 horas da noite, hein? Tchau, 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 tchau.